O clima de luau, esquece, vem meu filho Ô tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sentou violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Eu te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Latina o Dianino e Rogerinho Ô tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sentou violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Esquece, papai Latina e Dianine Meu filho Esse é o Lauro do Lava Latina e Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sentou violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sentou violentamente Sentou violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Tinha sido maltratado Que me faz cantar Você que me faz cantar Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Se você é assim, sonho pra mim Quando eu te vejo Eu penso em você, desvando de ser Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa Sem criança, a gente fica Na nossa velha infância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés viram meu caminho Eu sinto e nunca me sinto só Se você é assim, sonho pra mim O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança, a gente cansa A nossa velha infância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés viram meu caminho Eu sinto e nunca me sinto só Você é assim, sonho pra mim 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 Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Eu fico tão feliz contigo Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você